E aí pessoal, beleza? Aqui é o Fernando Braseiro. E hoje nós vamos explorar o Silph Coal, o prédio da Silph Coal. Vamos vasculhar alguns andares, tretar com alguns rockets, pegar muito nível, enfrentar nosso rival. E melhorar nossos status. Isso aqui é uma missão muito importante, temos muitos rockets, então o jogo será bem acelerado. Vamos lá, primeiro a gente tem que usar sempre quem de melhor a gente tem, principalmente considerando os tipos. Vamos alternando Raichu e Primeape nesse primeiro rocket. Aqui vai ser uma galera. Tem um caminho certo que se faz, se quiser ir mais rápido. Mas eu tô... Nossa, que legal a Cubone. Mas eu quero explorar bem a nossa localização, né? Explorar bem tudo que a gente pode aproveitar dos rockets, porque a gente ganha muito dinheiro. Aqui o versus Seeker, né? Não funciona. Mas a gente pode enfrentar todos eles e ganhar muita experiência e muito dinheiro. Então não temos oportunidade de enfrentar eles mais de uma vez. O único que a gente pode enfrentar mais de uma vez é o nosso rival, se a gente perder, né? Então ninguém quer perder pro rival, né? O Magneto é estranho, né? Buenas. Essa parte aqui, essa região que já foi. Isso aqui é um teletransporte, ele é aleatório pra onde... Não quer dizer que ele vai pra um andar seguinte. Ele vai pra um lugar sempre fixo, mas é pra um lugar não padronizado, vamos dizer assim. Ah, o vapor não tem mordida. Boa. Hatgate, Primeape. Eu vou tentar equilibrar o mais próximo possível dos níveis 40. Mas eu não quero deixar meu Charmeleon marchar de pra trás, ó. Aqui... Depois vai ser um lugar muito importante, que quando eu tiver a chavezinha, eu vou poder passar nessas portas aqui fechadas, né? Eu tenho que tentar me lembrar onde é que tá a chave. Achando a chave, tudo fica muito mais fácil. Beleza, Arbok. Arbok não é Araecans. E Kanzi Zubat. Time ruim. Kru Boni. Kru Boni vai em vapor. Aí, ó, viu? Temos vantagens. Essa é muito importante. Essas vantagens. Não vou usar o teletransporte ainda. Porque eu não quero ir pra lugares aleatórios que depois eu não sei voltar. Drowze. Chega aí, Charizard. Faz essa função aí de porradão. Nível 42. Show. Tudo fechado. Vamos subindo até eu localizar. Pelo menos, o andar certo da chave. Se eu não me engano, é esse aqui. Eu só tenho que fazer o jeito... Eita, me lasquei. Eu só tenho que achar o jeito certo. O caminho direitinho. Se eu não me engano, é aquela chavezinha ali. Vamos ver. Tem um esquema que eu dou a volta do jeito correto. Buenas. Mr. Mine. Mr. Mine. Mr. Mine. Olha, que bacaninha ficou o Mr. Mine. Uma bobinha da corte. Meio sensual, mas ficou legal. Oh, eu usei o ataque errado. Tela de fumaça. Eu achei que até... Eu não tô com... Ah, sim. Eu troquei o ataque das asas. Amo. Esqueci que eu botei o voar. Voar, voar. Subir, subir. Tchubirubiri. Tchubiriri. Acho que não é esse aqui. Esse andar. Magnamite. O Magnamite. O Prime Map ainda dá conta. Podemos do tipo... Metálicos. De aço. Sei lá como é. O Charizard é aquele que dá conta de geral. Não tem muito tipo. O Weezing. Nossa, coitado do Weezing. Uma cara de coitado. Vamos ver pra descer aqui. Esse aqui eu peguei de propósito pra poder fazer isso. Nossa, Arbok. Eu acho que eu já tinha trombado com uma Arbok. Mas não tinha lembrado que ela era bonitinha. Uma Jasmine. A la... Aladdin. Beleza. Aqui. Cartão magnético. Isso é o que me interessa. Mas eu vou continuar explorando. Até o último andar. Pra tentar enfrentar o máximo de gente possível. Depois eu vou nas portinhas fechadas. Tem um lugar aqui que eu acho uma caminha. Golpe corte. É o crosshop, não é? Eu vou tirar o... Golpe de... Eu vou tirar esse furo aqui que é uma porcaria. Esse aqui é um golpe muito bom. O ruim é acertar. Vou já errei. Aí, golpe crítico. Toma logo. Tem um pinhacinhas. Pinhacinhas. Rock Team. Enquanto ele for acertando, tá bom. Zubatinho. Falando em acertar, vamos usar o Onda Shock. Que ele não erra. Ele pode ser bloqueado. O Protect. Ou se foi o cavar ou o voar. Que não tá acessível. Mas errar ele não erra. Beleza. Golpe de Karate. Golpe de Karate. Golpe de Karate. O Koffing não tem desvantagem. Vamos usar o último quebratelha nele. Agora vamos usar o Primeape aqui enquanto der. Ele vai pro nível 36. É um nível bem bom. É um nível onde geralmente evolui os pokémons pra última forma. Pegar itens muito bons. Eu vou tirar o som por completo aqui. Pelo menos por enquanto. Porque o jogo tem que ser muito acelerado. Nessa etapa. Nessa Silphicou. Porque é muita gente pra enfrentar. Golpe de Karate. Acertou. Ganhei. Boa. Zubat. É tu raio. Te vira. Não mandei ter vontade de outro Zubat. E Golbat. Buenas. E não. Esqueci de ver quem era. Ratatá. Ratatatatatatá. Galera. Essa aqui é. É gente presa. Nossa senhora. Como que é rápido. Essa aqui era só. Não ganhei nada de Presti. Aí. Cai dentro. Cubone. Cross Shop. Resolve em Paranauê. Daqui a pouco meu permifo vai pro saco. Vai ficar só com ataque ruim. Aí. Vamos abrir a porta. Nós chamamos um TM. E chamamos um carinha aqui também. Send True. Não é um adversário muito difícil. O Send Slash já é tenso. Então vamos de vapor. Que tem vantagem. Nossa. A Send Slash é muito legal. Devia ter durado mais pra acompanhar. Muito show. Pra cá pra baixo tem alguma coisa? Ah. É um cientistinho. Electrode. Ela tem cara de mal. Ah. Mardita. Você explodiu? A Mucky. Monitora essa Mucky. É uma Lolly mais adultinha parece. E cabeluda. Beleza. Muitos itens que podemos aproveitar depois. Tô no oitavo andar. Isso não tem 11. É 14. Sei lá. Aqui agora a gente tem que aproveitar. Como eu disse. Fazer nível. Esse pessoal aqui a gente não enfrenta de novo. E se eu ganhar do boss uma vez. Esses Rockets vazam tudo. Então a gente tem que aproveitar que eles estão disponíveis. O nosso rival também vai aparecer em breve. E ele é bem difícil. Então precisamos de toda a equipe no nível forte. Ele tem um Lapras muito desgraçado. Esse cara tá escondido ou é? Ah. Esse é um carinho. É um carinho do prédio. Aí. Vamos lá. Eu não lembro os caminhos que levam pra área segura. Então vamos descobrindo. Aí já é. Muito tinhelo. Muito tinhelo. Nonandar. Aí. Essa velha. Vamos eliminando esse time. Nossa Raichu tá muito boa. Eu tô passando tão rápido. Tô esquecendo de ver. Contra quem eu vou enfrentar. Tô ganhando sempre mil, mil e poucos. Por adversário. Aí. Tio. Vem. Cai dentro. Acabando meus ataques elétricos também. De tanto que só um ganha. Opa. Raichu tá indo pro nível quase 40. Nível 38. Deixar o Charizard tomar conta das coisas. Ele tá roubado. Mas olha pra ver que no Drowze ali. No Hypno ele não deu reticul. Aqui que eu durmo. É moleque. E ali tem um caminho que eu vou achar o meu rival. Agora lembra aí. Mas não vou fazer esse caminho agora. Porque eu não quero enfrentar meu rival ainda. Tem muita gente pra enfrentar ainda. O Grimer. Ele não. Ele não tem vantagem contra um tipo de lutador sem ser. O ataque do Voar do Charizard. E também contra o Venenoso. Teria que ser um ataque de Terra ou Psíquico. Daí Terra ou Psíquico. É melhor o... Terra ou Psíquico. É o Raichu tem ataque do tipo Terra. Eu acho que é só. E a mordida do... Do Vapor. Primeape. 37. Time tá bom. Considerando meu time mesmo. São só 4. Ainda. Eu ainda quero entrar na Zona Safari. E ver se tem alguém que presta pra eu adicionar no time. Boa. O Magnemite não é adversário pra ninguém na verdade. O Vapor. Ele é o meu mais fraco. Dos 4. Primeape. Raichu. Vaporium. E Charizard. Machoke. Esse Machoke é legal. Eu achei que ia ser uma... Uma... Uma malhada. Porque o Machoke é um pouquinho mussaradão. Vamos abrir aqui. Vamos conversar. Eita. Sem querer eu achei um caminho pra enfrentar alguém, mas... Deixa eu só ver quem é esse. Esse aqui. Eu tô com medo. Tá com medo. Esse aqui deve ser lá dos primeiros andares que eu passei e não tinha o cartãozinho. Opa. Muito dinheiro. Fazer muito dinheiro. Esse aqui ensinou ataque, se não me engano. Não. Não. Não ensina não. Falei aqui que eu vim, né? Vamos seguir até o último andar. Acho que esse aqui é o último, né? Fechou. Nós vamos procurar portas fechadas. O quebra-tele não é muito efetivo, mas também não tomei muito dano ao Zubat. Vamos de Vaporeon. O Vaporeon que vai ter um especial muito bom, que é o Raio Aurora. Logo, logo, eu espero. Podemos também aprender o Raio de Gelo. O Raio de Gelo demora pra gente ver. Olha lá, ali que eu tenho que ir, ó. Tem que salvar aquele presídio. O Presidente, vamos voltar lá pro primeiro andar agora. E conferir algumas portas fechadas. Opa. Aqui já foi, ó. Portas fechadas. Tem alguma aqui. Temos aqui. Enfrentar. Ah. Eu achei que era o empregado da Silphicou, mas tá me atacando. Não disse. Weezing. É Raio Show. Boa, time tá coeso. Vou mandar um Primeape. Primeape tá quase nível 38. Aí. O único status acima de 100 ainda é a vida do Primeape. Mas o ataque e a velocidade estão bons. Então dá. Tá suave. Vou dar conta desse Weezing. O Raichu tá muito roubado. Eu adoro o Raichu. Um dos meus Pokémon favoritos. Me ajudem. Eu já pensei. O da Trovão. Só um aprende, né? É só o Raichu aprende. Então não. Não me adianta. Vamos subir. Vamos pro próximo andar. Temos portas fechadas aqui. Aquele ali foi o que eu enfrentei. Aqui leva pro meu rival. Tá vendo ele ali? Eu vou esperar só um pouquinho pra ir nessa parte. Só pra ver se eu localizo alguma parte que eu não fui ainda. Eu quero só pegar as portas fechadas. Olha ali. Tinha um itemzinho. Deixei passar. Ainda bem que eu vim. Isso me dá dinheiro. Muito dinheiro. Aqui eu já vim. Aqui eu já vim. Vamos subir um lance de escadas. E fazer a limpa geral. Não sei. Parece que não enfrenta ninguém. Olha ali. Nossa senhora. Tem uma corredora. Esse aqui tá só com treta na cabeça. Eita. Esse aqui eu já enfrentei. Opa. Itemzinho. Beleza. Eu acho que foi. Aqui eu já peguei. Daqui em diante eu já abri todas as portas. Então vamos voltar e vamos fazer o caminho correto. Não é esse o caminho correto. Eu acho que é esse. Aqui. Vamos voltar aquela zona de descanso. Tá aqui embaixo. Vamos descansar o nosso time. Fechou. Agora vamos enfrentar o nosso rival. Eu não lembro qual é o Pokémon 1 que ele usa. Então eu vou meter um Ghastly na frente. Só pra gente ter um desencarno de consciência. Bora lá. Nosso rival tá bem poderoso. E já tá com uma equipe de 5. Pijote. Nossa. É uma viadora. Muito legal. Se eu conseguir usar a maldição. Não. Não consegui. Raichu nível 38. Muito bom. Growlite. A gente ganhando do primeiro. Daí o resto nos favorece. Execute. Charizard. Blastoise. É o próprio Raichu. Nossa. A Blastoise é muito legal, cara. Ela tem um... Dois canhões no caso, né. Vou usar o Onda Trovão só pra garantir. Blastoise tá dando Protect. Tomou dois raio e já era. Muito bueno. E a Lakazan. Nossa. A Lakazan ficou estranho. Mas ficou legal. Estranho não quer dizer que é feio. Só quer dizer que é estranho. Olha ali, cara. Já se foi de escovador. Mas estranho. Ah, eu tô rateando. Não é que ele tem um Lapras. Esse menino me dá um Lapras. Ó, viu? Ganhei um Lapras. Vai pro meu... Ah, pro meu computador. É um dos poucos pokémons de água bom que a gente ganha. Mas eu sempre uso o Vaporeon. Mas podemos usar o Lapras no time também. Por que não? Se eu não me engano, ele vem nível 25. Na verdade, a gente tem um cartel muito bacana de pokémons que a gente pode montar a equipe. Agora é o lance final. É esse aqui. Acho que não sei se tem mais um. Ah, deixei o Gaston na frente. Não deixei o Gaston na frente. Nem sei o que faz esses ataques aqui do Gaston. Oh, o Gaston ganhou ainda, rapaz. Nível 15. Quase nível 16. Vou deixar ele aqui. E vou dar um voto de confiança no Gaston. Podia transformar ele num Haunter, né? Vamos usar o Cut. Ó, a Vioplan. A Vioplan eu não tenho interesses nela. De usar pra time. Mas vai cumprir a função de tirar bastante vida. O Gaston nível 16. Quer prender noite e sombra? Troca esse rancor aqui, porque eu não sei o que é. Ah, o rancor diminui o IPP do ataque. Mas ainda não me interessa. Marouac. Marouac. Vou pôr ele na conta num tiro só. Beleza. Cartão magnético. Agora vamos enfrentar o Giovanni. De novo. Giovanni. Nidorino. Esse é o Nidorino, não é nem o Nidoking. Beleza. Ah, esqueci que eu gasto metade da minha vida. Então, já que é o Nidorino. Pulso de Água. Eu devia ter guardado o Gastly. Eu queria que o Gastly virasse um Haunter. Agora me deu vontade de ter um Haunter. Só pela... Agora uma Nidoqueen. Nossa, a Nidoqueen é muito bonita. Curte, curte. A Fornion não deu conta. A gente tá com o time todo inteiro ainda. Dos BAM. Raihorn. O Raihorn, ele é do tipo pedra. Então, tem que ser o Primeape. Que bacana! A Raihorn. A Raidon deve ser bem legal também. Preciso que tu acerte. Aí, crítico. Kangaskhan. Kangaskhan tá pro Primeape. Parece uma carteira, né? Coloca Kangaskhanzinho na mochila. Daí. Já é a vez. O Primeape deu conta do recado. Muito bem. E agora vamos ganhar um item muito importante na nossa jornada, que é Master Ball. Master Ball é muito importante. Esse aqui, quando chegar na hora do Mewtwo, algum lendário que é bem difícil de pegar, esse aqui facilita a vida do vivente. E aí, vamos sair daqui, né? Os Rockets já vazaram da cidade. O ginásio daqui já tá livre. Vamos só dar uma recuperada nos nossos Poké Muitos. E vamos pro ginásio. Cadê o ginásio do... Cadê o ginásio? Aqui. Esse aqui é o ginásio do tipo lutador. Esse aqui é o ginásio oficial. Ó, dica que eu dou. Vão sempre pro lado. Se eu cair aqui, vão pra lá. Mas eu vou enfrentar a gurizada ali. Sempre vai precisar... Se tá na esquerda, vai pra direita e assim por diante. Vou tentar pegar um nivelzinho interessante com o Ghastly. Pelo menos até evoluir num Haunter. Eu sei que não vou ter um Ganger, mas pra Pokédex também é legal. Então, bora. Vamos meter aqui o Raichu. Ele dá conta... O Thunderbolt. O Raichu é muito bom. Ele dá conta tranquilo. Pelo menos até evoluir a gente vai. A Slowpoke, ela tem o chapeuzinho da concha. Ficou bem legal. Mas agora eu fiquei na dúvida como é que seria a Slowking, né? Porque a Slowking tem a concha na cabeça. O Ghastly ainda não dá sinais de evolução. O Ghastly contra a Ghastly. É que esse aí tá nível 33, né? O Ghastly usa um ataque que compartilha o destino, né? Então se um cai, o outro cai também. Vamos meter o Ghastly. Mais um Ghastly. Vaporium contra o Ghastly. Beleza. Agora vem a Haunter. E essa de cara com a sua forma que eu quero. Empregadinha fantasma. Muito show. Vai, Lisado. Vamos usar o Shower's Arge. Tá aqui, crítico. Ghastly nível 20. Ainda não evolui. O ruim que às vezes eu esqueço onde é que eu tava, né? Às vezes eu esqueço se eu tava no andar de baixo ou se eu tava no andar de cima. Eu vou tentando. Boa, Vaporium. Já levou mais um. Mr. Mine. A versão Moewon do Mr. Mine é muito bonitinho. É bem simpática. Mas o Mr. Mine como Pokémon não me atrai muito. Não... Fica de vontade de ter. Aí, show de bola. Slowpoke. Vai, Ghastly. Pra quem ganhou do nosso rival, que tá um desculpão diversificado e nível alto, esse ginásio não chega a ser um desafio. Eu tô perdendo muita vida aqui. É de errar ataque, tudo mais. Raio Confuso. Raio Confuso é bom. Vou trocar pela lambida. O Ghastly, ele não é um Pokémon que eu usaria. Mas eu gosto do visual. Eu gosto do visual do Ghastly, do Haunter. Quer dizer, eu queria ver o Ganger. Eu acho que eu não tromei com nenhum ainda. Slowbro. Slowbro vai tomar de mordida mesmo. Gass nível 22. Vapor é 35. Muito bem. Vai sobrar só o Charizard. Porque o Primeape não faz nada nesse ginásio aqui. Esse ginásio aqui é uma vergonha do Primeape. Haunter. Na verdade, o único Pokémon que teria alguma chance seria... Eu queria botar o Ghast, mas tá muito acelerado e não deu. O Slash é o Açoitar, mas eu não quero prender o Açoitar, não. Slash não me traz vantagem. Eita, ataque tipo planta, mas é sacanagem. Vamos usar o Vaill Plump. Eu já ia usar só o cortar mesmo. Aqui eu uso o Encore. O Encore ele mantém o ataque, né? Ele não deixa... Ota! Ele não deixa eu trocar de ataque. E aí, já era. Cadabro. Cara, eu vou meter um Primeape nesse Cadabro aqui. Se ele me acerta, eu gosto que eu tô lascado. Fechou. Gass nível 23. Ainda não evolui. Bora. Haunter. O Pokémon Fantasma nem adianta o Primeape. Porque os ataques não acertam, né? O ataque físico não vai funcionar. Tem que ser o Lança-Chamas. Eu vou dar só uma poçãozinha pro meu Charizard. É que é uma superposição. Só pra ele não chegar com pouca vida. Agora eu chego. Aí, ó. Sabrina. Aprendiz... Aprendiz de Feiticeiro. Não, a Sabrina. Líder do ginásio. Cadabro. Cara, eu vou... Cara, eu vou... Não vou nem me apegar muito. Eu vou tentar... Dar uma facilitada aqui pro... Pros demais. Será que o... O Ghastly ganha essa? Dez nível a menos? Não, não ganha. Nossa. O Primeape me surpreendeu nessa. Mr. Mine. Cara, eu vou guardar o Charizard pra um final glorioso. Aí. Alakazam. Chega aí, Alakazam. Enquanto o Golpcord funcionar, eu tenho chance. Aí, o Primeape vai tomar aquele ataque futuro. A Venomoth, ela é do tipo inseto. O que é a Venomoth? Parece uma fadinha, meio Vespa. Olha lá. Golpcord. Golpcord. É que não tem vantagem nenhuma, né? O Primeape contra ela. É venenoso, é voador e psíquico. É tudo que tem vantagem contra o Primeape. É o Charizard que tem uma comida cheia. Tá que bom? Vencemos agora nosso Pokémon do tipo psíquico. Não reparem os gritos, tá, pessoal? Porque eu digo grava na escola, o povo se manifesta. Na hora do almoço. Então, vamos voltar aqui, né? Pra gente poder sair desse bagulho. E a cidade de Saffron está zerada pra gente. Conseguimos libertar a Silphico. Pegamos a Master Ball. Vencemos o ginásio do tipo psíquico. O que faremos no próximo vídeo? No próximo vídeo, nós vamos mostrar as rotas pra Filcha. Tanto a rota dos ciclistas, quanto a rota dos pescadores. Certo? Vamos dar uma olhadinha no nosso Pokédex. Quanto a Zanda? 46. Mais 4. Teremos habilidades credenciais pra pegar o XP Share. Que é o compartilhador de experiência. Que a gente vai pegar no caminho aqui pra direita, pra cidade de Filcha. A gente vai conversar com um desses ajudantezinhos do professor Carvalho. Ele vai perguntar, você tem 50 Pokémons registrados? Até lá, acredito que já teremos. Caso a gente não tenha, a gente dá um jeito de evoluir alguns. Certo? Espero que vocês tenham curtido a série. Eu tô adorando fazer ela. Faz muito tempo que eu tava afim de jogar um Pokémon descansado, gravando e conversando. Muito obrigado pra quem tá acompanhando até aqui, pessoal. Se inscrevam no canal Brasileiro. Se inscrevam no aula de História do Web 3.0. E quem não é inscrito aqui, RetroGamesBR 3.0. Por favor, deixem aquela força. Já falei de mais e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri